O Lininho, eu tava aqui na internet e os caras mandou de fazer uma pergunta aqui, o pessoal da internet Tá querendo saber, querendo saber por que botaram esse apelido de chumbeiro, Nitor Responder pra galera aí, por que colocaram esse apelido Rapaz, manda esses caras assim, manda os caras aí Eu não devo nada pra ninguém, vivo na minha casa, não conheço filha da puta nenhum Fala pra eles procurarem o que fazer, procurarem um serviço Eu não devo nada pra nenhum pilantra Na hora que nego sai, que eu sair no cacete nenhum, que eu regaçar Vou torar o pescoço de um, aí nego vai entender o que é a vida, como é que é, como é que trata os outros Eu não devo nada pra ninguém, vivo na minha casa ou não tem quem é o tempo Eu não tenho nada pra ninguém, fique lá pra ninguém, fique lá pra ninguém Obrigado.